Essa grande obra começou com o nosso Deus, chamando um coração obediente, disposto a entregar a sua vida por completo a Cristo e por amor ao Evangelho. A obra de Deus se espalhava e por onde passava, o poder do Espírito Santo deixava evidências claras do poder da ressurreição de Jesus Cristo. O Brasil e as nações da Terra nunca mais foram as mesmas. Uruguai, Paraguai, Argentina e em março de 1989, a Igreja Pentecostal Deus e Amor foi inaugurada no Peru. Sede Nacional de Lima Saúde ao Senhor Vain Cristo, pastor Osmado de Vena, aqui de nossa Sede Nacional de Lima, Peru. E queremos aqui que você conozca um pouquinho mais dessa estrutura que Deus nos ha dado aqui. Sete pisos, sete andares e do subsolo. E vocês vão conhecer o nosso Templo da Glória de Deus de Lima, Peru. Aqui estamos no primeiro subsolo, primeiro estacionamento aqui. Aqui vai ser, aqui pronto, já é o santuário de oração. O Senhor está conhecendo o Templo da Glória de Deus, primeira sede nacional de Lima. Estamos agora no quarto piso. É a estrutura que temos aqui para a Escolhida Pequeño Galileu. Para que, mire, aqui dá para eu crer com uns cinquenta ninhos, solo esta aqui. E temos aqui nosso irmão Antônio, responsável de todos os sistemas de streaming. E aqui no quinto piso tenemos um auditório. Um auditório bem amplo, aqui também. Allá está nosso púlpito. E ali vai estar o auditorio. E esta galeria chega até o quinto piso. E quem tem mais com a galeria abaixo? Aqui estamos, irmãos. Agora vamos entrar no sexto piso, parte administrativa, recepção. Recepção. E aqui temos uma plaza. Uma plaza. E todo ao redor temos oficinas. Uma salita também aqui de uma cozinha para nossos colaboradores se alimentarem. Oficina de apoderada. Oficina do pastor responsável nacional. Oficina também da esposa do pastor também aqui. Oficina de compras, setor de compras. Aqui todos os nossos colaboradores. Recursos humanos também aqui. Oficina de pauta. E que cuida também de libraria, de igreja. Aqui nossa oficina de patrimônio também. Aqui nossa oficina que cuida parte toda da documentação de nossos pastores estrangeiros. Setor de contrato que temos aqui de alquiler que cuida toda parte de contrato também. Aí está nossa sala de reunião aqui no sexto andar. Sexto piso para a glória de Deus. Então, aí está. Toda esta área aqui vai ser construída. Terminada. Este foi o projeto com o nosso pastor Norval de Almeida. Nesta diretiva mundial. Que Deus bendiga. Quem vai ser missionário para a nossa senhora, diga amém. Cidade de San Juan de Lurigancho. Deus abençoe, irmãos, aqui aí do Brasil. Aqui estamos em Lima, Peru. Com nossos irmãos jovens. Pois seminaristas. Membros da Igreja Deus de Amor. Aqui evangelizando esta região. Igreja Deus de Amor. Evangelizando o mundo. Cumprindo com o índice do Senhor Jesus. Eres todo poderoso. Eres grande e majestuoso. Eres fuerte. Eres forte. Eres grande e majestuoso. Eres grande e majestuoso. E diz na Bíblia que Jesus Cristo lhes deu potestade e autoridade a seus discípulos. A seus seguidores. Em nome de Jesus. Toda enfermidade. Toda opressão maligna. Todo espírito da enfermidade. Fuera! Salga! Sede regional de Canto Grande. Amiga a todos nossos queridos irmãos internautas. La paz del Senhor Jesus. Quem habla com vocês. Su amigo e irmão em Cristo. Manuel Ferreira. Responsable de la sede regional de Canto Grande. Que está ubicado. Aqui no distrito de San Juan de Lurigancho. Lima, Peru. E atualmente tenemos um total de 182 membros. E seis anexos que componen esta sede regional. Como ustedes podrán ver, este es nuestro principal salón. Ahí ustedes pueden ver el salón donde se realizan los cultos en esta sede regional. Sede regional de Cusco. Saudações a todos. Permitam-me apresentar-me nesse momento. Nesse momento, é o Sérgio Branco. Responsável dirigente da nossa igreja Pentecostal Deus e Amor. Aqui na cidade de Cusco. E nesse momento, nós queremos informar a vocês. O que é a nossa igreja. Que temos 224 membros. Em comunhão. Sede regional de Canhete. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes bendiga, amados irmãos. Diretiva da nossa igreja Pentecostal Deus e Amor. Sou o presbítero Alfredo Cruz Morillo. Seminarista também da Escola Teológica da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Queremos apresentar-me a Igreja Pentecostal Deus e Amor. De aqui de la sede regional de Canhete. A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus lhe bendiga. A paz do Senhor. Queremos dizer-lhes que estamos aqui em o templo de la Igreja Pentecostal Deus e Amor. O cinema, em que será prontamente reconstruído. E tendremos um novo local. Aqui em Canhete. Sede regional de Banhobar. Reciban todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem les habla é o presbítero Richard Salinas, responsable de la sede regional de Bayobar, de nossa igreja Pentecostal Deus e Amor. Atualmente, 117 membros activos congregan na sede regional de Bayobar. E também temos cinco anexos. Em total, com todos os cinco anexos, somos mais de 250 membros. Sede regional de Ica. Estamos em um lugar turístico chamado La Laguna Huacachinas. Quando nós chegamos ao departamento de Patrica, encontramos no lugar turístico na laguna. Em meio de um deserto, em meio de arenales. Na laguna é muito visível por muitos turistas. E na sede, a Pentecostal Deus e Amor, está dedicado a 15 minutos de este lugar turístico chamado La Laguna Huacachinas. La Laguna Huacachina, La Laguna Huacachina. Sede regional de Situani. Aqui está a nossa igreja, Pentecostal Deus e Amor, na cidade de Situani. A sede regional, aqui está o templo, e estamos em la vigília. Coração, tudo, o entreguei, te bebo. Anexo de Chaupe Banda Vamos buscar os irmãos para vir na vigília hoje à noite. Saímos da cidade de Anopaca. Olha como é as montanhas, as estradas. São duas horas de viagem para chegar no alto das montanhas, onde vivem os irmãos, membros da Igreja Deus e Amor. A maioria deles trabalham cuidando das alpacas, das lhamas. As alpacas aqui estão, as alpacas peruanas, e mira assim como vivem. As alturas, as montanhas aqui de Peru, são resistentes ao frio. Também são suas carnes comestíveis, muito saudáveis. E os irmãos, o povoado, onde está a nossa Igreja Deus e Amor. Está perto para clicar. Aqui a maioria trabalha cuidando das lhamas. Uma lhamas. Olha o tanto deles aí. Vamos lá, depois de viajarmos nos horas, nos das montanhas, chegamos a um anexo da nossa Igreja Pentecostal. Deus e Amor. Aqui estamos, em Alexo de Chaupruanda. Reciban a paz de Cristo. En esta hora, os irmãos do Brasil e do todo o mundo. Que Deus os bendiga. Estamos neste momento, nós, para levar uma caravana a nossa sede regional de Ianaoca, aqui em Cusco, Peru. Estamos com muita fé, com muita alegria, para assistir a esta vigília poderosa, vigília maravilhosa. Hemos venido a buscar as almas, pastor, com muita alegria, com muita fé, até estas alturas, de esta forma, levar as almas para assistir a esta vigília de reconciliação e restauração. Sede regional de Ianaoca. Nosso irmão, estamos indo para a vigília. Tres horas de viajo. Nosso irmão, estamos indo para a vigília. Deus espere o campo. Glória a Deus. Quem vive? Cristo vive. A seu nome. Glória a Deus. A seu povo. Glória a Deus. A uma dança, uma dança em queijo. Vamos, vamos. Deus. Com pipas, essa pipas, mas quem de ouça? 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 Se é que te quero adorar Adorar Senhor Senhor Senhor